Quais são esses passos para começar a falar francês com confiança, tá? Pare agora de ler textos em francês, que o seu objetivo é falar, tá? Claro que depois de estar falando, você vai ler, já vai entender, já vai até saber a pronunciar ali, porque você já fala, tá? Então, segundo passo, comece a ouvir, ouvir, ouvir e ouvir sem parar o francês falado, tá? Preste atenção lá nos sons do francês falado, preste atenção, fica ouvindo, tá? Fica tentando repetir, gente, pode fazer isso mesmo que você ache que não está entendendo nada do que você está ouvindo, pelo menos no começo. Pode dar aquele, ai meu Deus, não estou entendendo nada, mas calma, tenha um pouquinho de paciência, porque a compreensão vem com o tempo. Se você fizer um pouquinho todo dia, no terceiro dia você vai falar, nossa, eu não estava entendendo, mas agora já estou entendendo um monte de coisas, tá bom?